O jogo sempre foi assim, porra! Vamos lá pra Charlo aí Se quiserem ir pra Charlo, pode ir, eu vou pra Bravo O jogo sempre foi bravo, vou insistir mesmo Vamos ver se as fotos atrás do Charlo Alguém tem que ficar em Alpha Aí todo mundo, aí ninguém ficou em Alpha Puta que pariu, meu amigo O retardatário não foi, porra! Ah, meu amigo Não, vou sair! Porra, meu amigo Porra! O cara não sabe o que fazer, meu amigo Oh! Ok Ah, vai. Ah, é, brox. Escuchad, o objetivo já está neutralizado. Aplausos Vamos Tem que pegar o bravo, tem que pegar o bravo Atrás, tem um clope Entra, tem um clope Entra, Zé Quem é que seu panéfo tem outra vez? Ah, bicho! Ah, bicho! Vamos embora, cunha! Estou até no meu tempo. Fala, bicho! Nos, cunha, rájj! Foda! O que é que é que é que é que é que é? Eles já passaram, eles já estão na escada Eles entraram, estão entrando Eles já estão na escada Eles 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 estão na escada Eeeh Éh Eeeh Grazie por aiudador Ai tui tui Oi 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 Eu estou em Brava Atenção Você está tomando o objetivo de Charging Tem um e-chá Aeee PORTA 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 Caramba aqui! Carma! Que legal! Caramba, o cara fica passando na minha frente, você vai estar doente! Não, bicho, não! Caramba! Ae!